Obrigada Cristina, eu devo dizer pastora Cristina, reverendo Cristina, nós estamos felizes porque ela acabou de pegar a licença dela, amém. Me dê só um momento, eu quero falar nessa manhã sobre um tópico que tem estado no meu coração e eu oro para que você seja encorajado e eu decidi nomear essa palavra como levados. Não como filme de alienígena, não sei quem você é, não sei o que você quer, mas se é dinheiro que você quer, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho são habilidades, habilidades que vieram de uma grande carreira. Nós somos protetores, é o que nós somos. Quando eu estava crescendo, eu adorava ouvir vídeos de filmes e todas as vezes que eu tinha terminado, eu sentia como se eu fosse super sleepy, como se eu pudesse pular que nem ele. Eu tenho certeza que vários, muitos de vocês entendem o que eu estou falando. Nós vamos ter um tempo muito bom hoje. Esse tópico levados não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Quando nós chamamos um Uber e ele vem e nos leva para casa, aí é um jeito bom de ser levado, certo? Quando alguém te leva de um lugar que você não queria ir, é uma forma legal de ser levado. Esse é um jeito de ser levado bom. Então, eu quero falar sobre o arrebatamento. E essa palavra, arrebatamento, na escritura não aparece muito bem, mas eles falam como ser levado. E ser arrebatado é praticamente isso, ser levado. Também é chamado a bênção da esperança. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas maravilhosas. Obrigada porque o Senhor está voltando por nós. Nós oramos para que hoje cada um de nós sejamos movidos e encorajados a não colocar nossa força no homem. Mas que o Senhor nos lembre das tuas promessas maravilhosas. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Tessalonicenses 14 e 13. E essa moça que estava falando aqui antes da oferta, essa é a minha esposa. Você dá um microfone para ela e é a mesma coisa que daqui a pouco você fala, uau, ela vai pregar. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, isso são boas novas. Eu trago palavras de alegria nessa manhã. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus... Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amigos, isso é o que nós queremos fazer nessa manhã. Nós queremos te encorajar, que a gente encoraje uns aos outros com essa palavra. Você diz, por que o Senhor está pregando sobre o arrebatamento, pastor? E eu acabei de perceber, enquanto eu estava passando um tempo lendo o livro de Hebreus. Eu parei em Hebreus capítulo 11, e diz que Enoque andou com Deus, e não foi porque Deus levou ele. Não foi porque Deus levou ele. Deus simplesmente levou esse homem. Ele nunca morreu, ele simplesmente sumiu. Elias simplesmente foi. Amém? Então, enquanto eu estou meditando nesse negócio de ser levado sobre o arrebatamento, sobre esses dias, e em qualquer dia desses, o Senhor voltará e nos levará. Porque quando nós andamos a caminhada cristã, e é isso que a caminhada cristã é sobre, quando nós oramos e fazendo os nossos devocionais, quando eu permaneço fiel, eu vou na igreja no domingo, aleluia, você está aqui. E nós esperamos pela próxima conferência maravilhosa, para saber qual pregador vai vir pregar, qual cruzada vai estar acontecendo. E nós, às vezes, pensamos que o cristianismo é só sobre isso. Mas, amigos, isso não é tudo. Isso não é tudo que Jesus morreu na cruz por. E é importante para nós, para que nós sejamos lembrados, que ele voltará. Amém? Para que nós tivéssemos vida eterna. E essa vida eterna para ser passada com ele. A vida eterna começa quando nós nascemos de novo. O Senhor quer que nós passamos a eternidade com ele. Dizem em João, capítulo 14, que na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou prepará-las para vocês. E depois disso, eu voltarei e levar você comigo. Então, onde eu estiver, você também estará. Tem algo sobre o Senhor que ele deseja de estar conosco. E hoje, eu quero perguntar que nós também sejamos movidos no nosso coração para desejar estar com ele, estar com o Senhor. Amém? Então, durante esse sermão, hoje, nós estará nos movendo, nos movendo nessa maravilhosa esperança de que Jesus está voltando. Ele está voltando para você e para mim. Aleluia! Isso é, basicamente, a palavra que eu quero pregar, amém? Então, como eu disse, a palavra nos diz que essas pessoas foram levadas. Eu acho que essas pessoas foram levadas para que elas pudessem falar conosco. Elias foi levado. Eu gosto do exemplo de Elias. Porque foi dito que alguém viu ele subindo. Tinha uma testemunha. Se nós fomos numa corte, numa corte de... E alguém perguntasse a Eliseu, o que é que você viu? E ele vai dizer, eu vi Eliseu subindo numa carruagem. Ele sumiu. E Enoque, ninguém viu. Só diz que ele andou com Deus e ele foi levado. E isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus é levado. No caso de Jesus, teve testemunhas. Pessoas viram ele indo. Muitas pessoas viram ele subindo. Tem muitas testemunhas. Você pode portar para várias pessoas o que você viu. O que é que você viu? E até os anjos apareceram. E disseram, por que vocês estão procurando por ele? Muitos perguntariam, por que você acha? Eles estão desafiando a gravidade. Eles só estão subindo. Amém? Então, esse conceito de ser levado não é novo. Algumas pessoas já passaram por isso. Amém? Aleluia? E se algumas pessoas já passaram por isso, você também pode passar por isso. Aleluia. Então, diz aqui que vai ter um som de trombetas. A voz dos anjos e os que estão mortos vão ressuscitar primeiro. E aqueles que ainda estão vivos e os que estão vivos encontrarão com o Senhor nas nuvens e nós estaremos com o Senhor. Então, nós estaremos com o Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Eu amo assistir ficção científica. Filmes de ficção científica. Não todos, mas eu gosto. Porque às vezes, em ficção científica, eles falam palavrão. Eles falam palavrão. Mas eu acho que muitas das ideias nos filmes de ficção científica são baseadas na palavra. Eu, quando penso sobre teletransporte. Eu, quando penso sobre teletransporte. Você sabe, com nenhum veículo, nós apenas... É, nós viajamos. Somos nós viajamos. Sim, nós estamos vivendo assim como um veículo. Como na película. Ou então, cura supernatural, sobrenatural. Quando a pessoa se cura milagrosamente. Eu vejo todas essas coisas. Eu vejo... Ah, eu sei que você se inspirou em quando as pessoas foram curadas na Bíblia. E toda a vida, além desse mundo. Que nem o filme de John Carter. Não sei quem conhece esse filme. Mas eu sempre assisto de novo e de novo. É sobre esse cara que está na Terra. E ele encontra esses seres esquisitos. E ele é abduzido para Bazoom. Que no filme é como se fosse Marte. E a Terra chama de Assum. Então, ele se encontra em Marte. E lá ele tem uma força sobrenatural. Porque não tem gravidade da Terra. Então, ele pode só pular bem longe e fazer coisas maravilhosas. De qualquer maneira. Eu acho que muitas das ideias, eles pegam da palavra. Eu quero te dar uma notícia que existem alienígenas. Tem um deles, que se chama Michael Gabriel. Esse anjo é um alienígena. Tem um alienígena que é mencionado por Isaías. Que adora em volta do trono. E que tem olhos por todos os lugares. E várias asas. E tem vários rostos. E o rosto de um humano. Ou de uma águia. De um leão. Eles são terríveis. E eles estão em volta do trono do Senhor. Adorando. Eles são alienígenas. E talvez, quando a gente chegar lá, a gente vai ver alguns desses. Alguns desses alienígenas. Alienígena simplesmente significa... Significa estrangeiro. Significa ser de fora. Então, essa vida fora daquele planeta. Há vida fora do planeta. O que nós sabemos não é tudo. Deixa eu só te lembrar disso. O que nós sabemos não é tudo. Até Jesus nos disse. Que Ele não nos disse tudo. Então, às vezes, nós como humanos... A gente pensa que a gente sabe de tudo. Mas a gente não sabe de tudo. Amém? E em algum desses dias, nós vamos saber. Assim como nós sabemos agora. Face a face. Então, por que falar sobre o arrebatamento? Eu acho que é uma coisa importante. Nós não falamos sobre o arrebatamento porque... É um grande escapo. Porque a gente... Finalmente, a gente vai sair daqui. Tem uma mentalidade que vem quando a gente fala sobre o arrebatamento. Nós não estamos só tentando... Nós estamos só tentando fugir da Terra e ir para um lugar melhor. Que esse planeta não é uma casa de qualquer maneira. É um ar de qualquer maneira. Nós precisamos ser bons cuidadores da Terra. É importante para que nós sejamos cuidadores da Terra. Algumas pessoas têm essa mentalidade de simplesmente destruir a Terra. Porque aqui não é nosso lar. Nós não vamos ficar aqui. Então, as pessoas não respeitam. Mas eu creio que o Senhor nos chamou para ser bons cuidadores da Terra. Nós somos supostos cuidar das coisas aqui e não destruí-las. É muito importante. Eu oro pelas árvores. Eu oro por árvores. Porque eu odeio os incêndios nas florestas. Levam muito tempo para uma árvore crescer. Algumas delas são majestosas e elas simplesmente somem. Desaparecem por causa do fogo. Às vezes, eu estou dirigindo e eu vejo árvores aqui no Condado de Marinho. Por causa do clima que a gente tem. Tem seis meses de chuva. E eu oro por essas árvores. Para que elas não queimem. E eu acho que é uma coisa boa que nós oremos pela natureza. Eu acredito que precisamos falar sobre o raptor. Porque ele nos mantém com correntes. Amém? Eu acredito que nós temos que falar sobre o arrebatamento. Porque nos mantém encorajados. É uma bênção de esperança. Algumas pessoas vão morrer. Mas eu estou te dizendo que os santos que morreram. Nós, claro, ficamos tristes por eles. Porque eles não têm esperança. Amém? E essas pessoas vão receber outro corpo. Nós vamos ver eles de novo. Você não pode passar pelo luto por eles. E falando, acabou tudo. Existe uma grande bênção de esperança. Outro motivo que a gente tem que falar sobre o arrebatamento é que fortalece e nos faz perseverar na nossa caminhada com o Senhor. Nós temos, nós vemos, sem visão, as pessoas perdem o controle. Elas desistem. Jesus passou pela cruz. Ele resistiu à cruz. E, às vezes, nós precisamos ser encorajados que tem um motivo pela nossa perseverança. Jesus está voltando para nós. Amém? E nós precisamos viver com Ele, permanecer nele. Isso é uma promessa. Muitas vezes, nós vamos ouvir essas coisas e falar, ah, isso é muito clichê. Não, nós vamos para o céu. É por isso que Ele veio. Ele veio para morrer, para que nós pudéssemos ir para o céu. Amém? Eu posso só simplificar isso e ser muito simples. É sobre isso. Porque Deus nos desenhou, nos designou para permanecer nele. Isso é uma coisa maravilhosa. Vamos nos lembrar disso, dessas coisas. Então, no final do dia, o ponto não é o processo de ser levado, e eu sei que é maravilhoso imaginar isso, simplesmente ser arrebatado. Mas isso não é o foco. O foco, no final do dia, ainda é que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Por que Ele está nos levando? Para que nós possamos estar com Ele. Amém? E Deus é maravilhoso. Você pode dizer que Deus é maravilhoso? Ele é tão maravilhoso que os anjos adoram Ele sem parar. Santo, 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 Deus, Senhor, que era e há de vir. Eles nunca param, nunca se cansam. Eternamente é tudo que eles dizem. Talvez porque eles descobrirem algo novo, que eles receberam uma revelação nova de quem Ele é, e eles só cantam Santo, Santo, Santo. Deus maravilhoso, exaltado. Então, nós vamos estar com o Senhor. E quem fala sobre o arrebatamento? Na palavra, a gente vê que Jesus encoraja os seus discípulos com as promessas de serem levados. É uma vida eterna com Ele. Nós falamos sobre esses eventos dos últimos tempos e do grande arrebatamento. Em Mateus 24, de 36 a 44, diz que, Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, se não somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que o dilúvio, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, que se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus falou sobre isso. Dois homens no campo, um foi levado e um deixado para trás. Duas mulheres, uma foi levada e o outro ficou para trás. Amigos, você não quer estar na companhia daqueles que vão ficar para trás. Lembra daquele filme, Deixados para Trás? Nunca assisti. Eu vou confessar que eu nunca assisti, mas eu assisti outro. Que chama Ladrão da Noite. E esse Ladrão da Noite me assustou muito. Eu era muito nova. Eu era provavelmente de uns 10 anos. E eu pensava, eu não quero ficar para trás. Algumas vezes nós ouvimos falar de quando que aconteceu. E Jesus fala que vão ser que nem nos dias de Noé, que não vai ter como saber, simplesmente veio. Todas as vezes que nós somos desencorajados sobre por que Ele ainda não veio. Se Ele tivesse vindo a primeira vez, se Ele veio a primeira vez, eu te garanto que Ele virá de novo. Porque a Bíblia diz que, na plenitude do tempo, uma virgem deu à luz. E nós já fomos ditos dessa primeira vinda. Nós já fomos informados dessa primeira vinda do Messias. E Ele veio. E agora, é história para nós. E da mesma forma que Ele veio da primeira vez, Ele virá de novo. E não somente os profetas disseram que Ele virá de novo. Mas, assim como os anjos subindo, descendo, dizendo o mesmo Jesus que veio por vocês virá outra vez. Até os anjos dizem que Ele vai voltar. Você pode se cansar, talvez você se cansa. Mas tem um motivo pelo qual a Bíblia nos diz para ser pacientes. Seja paciente, sejam seguidores daqueles que... E com isso herde as heranças daquele que é fiel. Você não é a primeira pessoa que vai esperar. Nossa, nós desistimos muito fácil. Todos esses cristãos, antes de você, antes de você, eles esperaram. Essa é uma palavra muito boa, isso aí. Isso é um encorajamento muito bom. Todos os cristãos, antes de você, antes de hoje, esperaram. Nós podemos esperar também. Nós também podemos esperar. Amém? Às vezes as pessoas focam em quando que Ele vai voltar. Nas regras. Não importa sobre pré-tribulação, pós-tribulação. O ponto é, Ele está voltando. E o ponto é, você precisa estar pronto quando Ele vier. Não seja deixado para trás. Então, a igreja primitiva também falou, através das cartas de Paulo, Pedro e João, em 1 Coríntios 15, 51, eu gosto desse que fala assim, Eis que eu te digo um mistério. Nem todos dormiremos. Eu gosto de como Paulo diz isso. Porque às vezes ele está escrevendo sobre alguma coisa. E ele, às vezes, só precisa falar algum segredinho. Ele, às vezes, tem uma revelação do Senhor que ele pensa, eu quero mostrar essa revelação com vocês. E diz, Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Você, na sua natureza atual, não é como você vai herdar a eternidade. Amém? Esse é o motivo. Porque na carne, todos digam, na carne. Num piscar de olhos. De olhos é tão rápido. Transformados. Porque o seu espírito está sendo renovado dia a dia, todos os dias. Mas um dia, nós vamos deixar esse corpo corrompível. E vamos nos revestir daquilo que é incorrompível. E colocar o que é imortal, se revestir do que é imortal. Porque Jesus fez a mesma coisa. Amém? É, ele colocou, ele revestiu de imortalidade. Eu amo isso. A Bíblia diz que ele é o primogênito. O que aconteceu com ele vai acontecer com você. Amém? Então, todo mundo pode comer peixe e atravessar uma parede. É assim que ele apareceu. Essas coisas que nós não sabemos. A gente acha que sabe, mas não sabe. Tem coisas que nós não sabemos. Amigos, coisas maravilhosas estão guardadas para você e para mim. É que nem se fosse um filme de ficção científica, só que da palavra. Ele simplesmente apareceu. E, no piscar de olhos, ele desapareceu. E esse é o novo corpo. Ele é a nova natureza. É o que está te esperando e me esperando. Essas são as promessas feitas para você e para mim. Aleluia. Ele é o primogênito de muitos filhos. Então, a igreja primitiva fala sobre essas coisas em Colossenses 3. Que diz, Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, coloque a tua mente e o teu coração nas coisas do alto. Dos céus. A minha herança. É aquilo que está esperando por mim. Quando foi a última vez que você meditou nisso? Na Bíblia amplificada, diz que continue procurando as coisas que estão acima. As coisas do céu. E diz que nós devemos focar nas coisas do céu. Não nas coisas da terra. Que essas coisas da terra que só tem valor temporário. Nós somos supostos fazer isso. Abraão fez isso. A Bíblia diz que ele vivia em tendas e andava como peregrinos. Porque ele acreditava que o Criador dele era Deus. E eles não tinham vergonha de dizer que o Senhor era o Deus deles. Eles fizeram. Os nossos pais na fé. O nosso pai da fé é Abraão. Fizeram? Por que nós não podemos fazer? Olhe para a frente. Às vezes nós nos envolvemos com as responsabilidades desse mundo. Com as necessidades da vida. E às vezes nós nos esquecemos da caminhada cristã. Não é somente levantar e sentar. Levantar as suas mãos. Como nós estamos acostumados. Tem algo precioso esperando por nós. Mesmo alguns dos nossos pais, que foram humanos maravilhosos. Muitas vezes eles falavam e pensavam sobre esse erro. Nós falamos sobre o grande avivamento. O segundo grande avivamento. Tem muitas músicas que foram escritas. Muitos hinos. E eu cresci ouvindo alguns desses hinos na igreja. E eu gosto desse aqui, desse hino que o meu pastor no Kenyan falava antes. Quando Cristo vier com clamores de adoração e me levar para casa. Que alegria que consumirá o meu coração. Então, eu me dobrarei em adoração humilde. E proclamarei, meu Deus, quão grande é o Senhor. No fim desse verso, ele se coloca no lugar de imaginando essa promessa maravilhosa que está esperando por nós. Olha isso aqui. E o Senhor, ilumina o dia. O dia que a minha fé será vista. As nuvens, as nuvens se moverão como um pergaminho. A trombeta sorará. E o Senhor descerá. E então, mesmo assim, minha alma vai bem. Amém? Eles cantaram sobre essas coisas. Eles cantaram sobre isso. Está bem. Está bem a minha alma. Minha alma está bem. Minha alma está bem. Você tem uma segurança de que o seu nome está no Livro da Vida. Mais uma. Uma submissão perfeita. Visões do arrebatamento agora na minha vista. Anjos descendo. Vindo de cima. Vem com esperança e sussurros de amor. E essa é a minha história. Essa é a minha música. Adorando meu Salvador. Por todo o dia. Essa é a minha história. Essa é a minha música. Adorando meu Salvador. O dia todo. Aleluia. Aleluia. Visões do arrebatamento enchem a minha vista. Os céus vão se retrair como um pergaminho. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Está vindo. Está voltando para você e para mim. Não se canse. Não se canse de ouvir essa palavra. Eu lembro como eu fiquei quando eu tive. Como cheio eu fiquei quando eu tive a primeira revelação da vida eterna. Sabe como às vezes a gente lê a Bíblia e algo se destaca? Eu acho que foi João 3,16. Deus amou tanto o mundo que mandou o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é como se o Senhor tivesse me permitido ter uma pequena visão da vida eterna. E eu fiquei tão cheio com isso. Fiquei tão encantado com o fato de que eu viveria para sempre. Esse mundo é tão finito. Ele acaba. O momento que você recebe Cristo como Seu Senhor e Salvador é quando a vida eterna começa. A vida eterna não começa quando você morre. Não. Você tem a vida eterna agora mesmo. Amém? Mesmo que a nossa carne humana está sendo desgastada, o nosso espírito está sendo renovado. Vou piscar de olhos. Eu tenho que compartilhar minha história. Eu nasci de novo numa escola de escatologia. Esse homem que veio do Canadá, o nome dele era Graham Jeffers. Ele estudou essas profecias dos últimos dias. E eu ia para a igreja porque minha mãe me obrigava. Obrigada, mãe. Aleluia. Obrigada, mãe. Ela nasceu de novo quando já era mais velha. E ela disse que se você vai morar na minha casa, debaixo do meu teto, você vai para a igreja. E eu estava vivendo na casa dela. Estava morando com ela. E quando eu ia na igreja, eu não sentava com eles. Eu sentava sozinha. Eu pensava, pelo menos eu posso ser rebelde e sentar longe deles. Rebelde. Então, quando nós falamos sobre esses ensinamentos dos últimos dias, eu disse para mim mesmo. Eu ouvia esse ensinamento. E era de segunda a domingo. E eu ficava pensando quais são os sinais dos últimos dias. E quando eu ver eles, quando eu ver esses sinais, aí sim eu vou dar minha vida para Jesus. E eu não tenho que viver uma vida longa para Deus. Eu só vou viver uma vida pequena, curta. E aí eu vou ser parte daquilo de quem ele está levando. Isso era como eu pensava. E eu pensei assim, eu passei pela semana inteira com esses ensinamentos para eu poder saber exatamente como eram esses sinais. Eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 13 anos. Mas eu sabia que o Senhor era de verdade. Mas eu não estava pronto para me comprometer. Tem muitas pessoas assim no mundo. Que só dizem, agora não. Eu não posso sacrificar o que eu tenho. Eu não posso me entregar desse jeito. Eu vou dar um pouquinho. Antes de eu morrer, eu provavelmente vou só sussurrar, Jesus, eu entrego a minha vida. Pronto. Não. O Senhor quer tudo de nós. Ele quer o melhor de nós. Nós podemos dar o melhor a Ele. Mas isso foi eu. Como um adolescente, pensando assim. E no meio da semana eu tive um sonho. Nós estávamos falando sobre o arrebatamento e eu tive um sonho que o arrebatamento tinha acontecido. E no meu sonho, o mundo inteiro estava escuro depois do arrebatamento. E depois eu pensei sobre isso. O mundo estava escuro porque nós somos a luz do mundo. E a luz foi tirada no meu sonho. A luz tinha ido embora. E Jesus apareceu para mim. Eu vi Ele no meu sonho. E eu estava implorando para Ele. Senhor, por favor, me dá outra chance. Eu não quero passar pela tribulação. Eu ouvi falar da tribulação. E Ele olhou para mim e disse. Isaac, eu te dei uma chance. E você dispensou. E eu fiquei horrorizada. Fiquei tão assustada. E com esse medo, eu acordei no meio da noite. E eu compartilhava o meu quarto com o meu irmão. Que realmente era um crente. A cama dele era bem perto da minha. Então, quando eu acordei e vi que ele estava dormindo. Eu disse para mim mesmo. Ah, era só um pesadelo. E que voltei a dormir. Como se não fosse nada. Mas naquele domingo. Grand Jeffrey falou sobre os céus. Ele falou sobre o céu. E ele falou sobre o céu de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Na minha mente. Assim como muitas pessoas. A gente pensava que o céu era só esse lugar. Que só tem duas cores. Dourado e branco. Nuvens fofinhas por todos os lados. As pessoas flutuando. Sabe? Tipo, oi, Pedro. Com arpas. Tocando. É assim que a minha mente era. Assim que eu pensava. As ruas de ouro para todos os lados. Quanto você acha que esse ouro vale? E essa era a minha mentalidade sobre o céu. Mas esse homem veio e falou sobre o céu de uma forma bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso. As cores maravilhosas que tem lá. Os minerais maravilhosos, lindos que tem lá. A vida no céu. E eu disse para mim mesmo. Eu amaria ir para o céu. Mas não hoje. Não hoje. Mas eu vou. Eu gostaria de ir. E quando o pastor veio, dá a palavra. E ele chamou as pessoas para o altar. Porque eu já estava vindo na igreja há um tempo. Eu pensava. Ele tem que acabar logo com o serviço. E as pessoas querem ir embora. Então eu fiquei esperando por esse momento. Esse momento. Que acabasse para eu poder sair. E encontrar os meus amigos. E acredite ou não. Eu ia sair para festejar depois. E eu ia ir para um clube. E ele olhou para mim e falou. Ah, você não vai para a balada não. E ele falou. Ele falou assim. E olha o que o Senhor fez. Ele me transformou. Ele me transformou desse jeito. Assim é Jesus. Enquanto eu estava falando comigo mesmo. De repente o poder de Deus veio sobre mim. E eu pensei comigo mesmo. Eu falei. Eu falei. Deixa eu ir ali na frente. Eu nem acreditei que eu estava fazendo isso. E eu estou fazendo aquilo que eu não queria fazer. Mas eu estou fazendo mesmo assim. E enquanto eu estava indo até a frente. Duas vozes falando comigo. Uma dizendo. O que você está fazendo? Eles vão rir de você. E outra voz dizendo. Vem. Vem. E quando eu cheguei lá na frente. As vozes pararam. Como se estivessem me deixando fazer a decisão por mim mesmo. E eu poderia dizer. Eu não vou fazer isso. Mas eu fiz aquela oração. E depois daquela oração. Eu chorei. Que nem um bebê. Lágrimas de alegria. Porque eu percebi. Que esse Deus me ama tanto. Que mesmo eu tendo me afastado dele. Ele voltou. Para mim. Por mim. Ele voltou por mim. Hoje é o dia da salvação. Hoje você ouve a voz dele no seu coração. Hoje é o dia. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é nós que decidimos. Quando que nós vamos começar a servir Jesus. Às vezes ele só fala. É hoje. Você pode vir para Jesus. Porque hoje é o dia. Amém? Hoje é o dia. Não endurece o seu coração. Eu dei a minha vida para Jesus. Naquele dia. E eu nunca mais olhei para trás. Alguns meses depois. Eu encontrei uma igreja. Era uma igreja pequena. Era um edifício pequeno. Uma capelinha. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Naquela igreja. Que foram. Porque eu sou tão grato por essas coisas. Outro dia eu vou te contar sobre essa história. Mas eu nunca olhei para trás. Quando eu vim para. Quando eu vim para os Estados Unidos. Eles falaram. Você vai andar de ré. Olha tudo isso que está acontecendo lá. Todas essas coisas loucas que acontecem. Mas o Senhor falou comigo. Com uma palavra simples. Que diz aonde o pecado abundou. A graça super abundou. E já fazem 30 anos. Que a graça de Deus vem super abundando na minha vida. Não importa. Ele me guardou. Ele tem me guardado. Essa é a minha história. Então como que nós nos qualificamos para ser arrebatados? Acredite. Creia. Creia. Seja como uma criança pequena. Creia. Fé no Senhor Jesus é o que nos qualifica. Aqueles que creem no Senhor não morrerão. Mas terão vida eterna. Não perecerão. Mas terão vida eterna. Dê a sua vida para Jesus. Coloca a sua confiança nele. É só isso. Número dois. Caminhe com o Senhor. Caminhe com Deus. Caminhe em retidão. Enoque caminhou com Deus. O desejo do Senhor é de permanecer em nós. Deus andou com Adão no começo do dia. No fim do dia. Em nome de Deus é Deus Emmanuel. Deus conosco. Ele quer tanto estar conosco que ele até se deu esse nome. Deus com você. Deus comigo. Deus conosco. Esse é o meu nome. Qual é o seu nome? Deus com você. Deus conosco. Amém. Aleluia. Esse é o quanto Deus quer estar conosco. Você entende, certo? Emmanuel. Deus conosco. Em Apocalipse 21, 3, diz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Em Miqueia 6, 8, diz. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essa é uma palavra que... Que resume o nosso mandamento. Número 3. Se mantenha vigilante. Se mantenha atento. As virgens sábias de Mateus 25 dizem que elas estavam prontas para receber o noivo. Que o noivo estava sendo esperado pelas virgens. Algumas eram sábias e outras eram tolas. E as tolas eram tolas porque elas não tinham azeite suficiente. Então o azeite acabou. E as que tinham guardado não eram suficientes para elas e para as que tinham esquecido. Então, enquanto aquelas que esqueceram vão atrás desse óleo, o noivo chega. E diz em Mateus 25, 13. Que, portanto, vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós não sabemos. Você não sabe a hora. Ele vem que nem um ladrão. Quero chamar o time de adoração. Ele vem como um ladrão na noite. Número 4. Permaneça fiel até o fim. Permaneça fiel ao Senhor. Mateus 24, 13. Diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os santos hoje... Essa é uma passagem bem conhecida. Mas às vezes nós nos esquecemos de meditar nessa palavra. Mas hoje o Senhor nos diz... Vamos nos encorajar com essas palavras. Você já imaginou que tipo de vida nós viveríamos... Se a gente se encontrasse e simplesmente falasse sobre o céu. Sobre o céu. E o pastor João... Pastor Johnny estava pensando sobre ele outro dia. E vai ser maravilhoso. Vai ser lindo lá. Jesus está preparando um lugar para você. Um lugar para mim. Nós vamos estar com ele para sempre. Face a face. Nós vamos ter o nosso... O corpo dele é o mesmo corpo que ele tem. Maravilhoso. Isso não te deixa empolgada. Não te faz querer continuar... Permanecer como cristão. Esse é o motivo pelo qual nós temos que meditar nessas coisas. Nós temos uma bênção de esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós temos uma grande esperança. que traz a eternidade. Esperança. E as promessas dele... Diz que são sim e amém. da mesma maneira que ele veio da primeira vez. Amém. E ele vai vir de novo. Por você e por mim. Amém. Vamos dobrar nossas cabeças. Abaixe sua cabeça. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigada. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Abaixe sua cabeça. Talvez... você está aqui e você é como eu. Quando eu era bem mais novo. E você diz, eu gostaria de ir para o céu. Eu quero te dar essa oportunidade hoje. Assim como muitos de nós... começaram a mesma jornada. se você está aqui e você nunca deu a sua vida para Jesus. Talvez você já fez isso, mas você se desviou. E você quer voltar hoje. Eu quero que você... Levante a sua mão. Deixa eu ver a sua mão. Sim, eu quero essa vida eterna. Eu quero ser parte disso. Sim, eu quero ser parte daqueles que são levados. Levante a sua mão. Para aqueles que levantaram as suas mãos... Eu quero pedir para que todos nós repetimos essa oração. Principalmente aqueles que levantaram as suas mãos. Diga, Senhor Jesus... Eu te agradeço pelo seu amor por mim. Obrigada por morrer na cruz pelos meus pecados. Hoje eu te dou meu coração. Te dou minha vida. Eu acredito que o Senhor é o Cristo. O Filho de Deus. Eu te peço para que o Senhor me limpe... e me lave com teu sangue precioso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Começa assim. É assim que começa. Amém. Se você levantou a sua mão... No final do culto, eu quero que você vá ali até os nossos ministros... Naquela placa que diz que eu levantei a minha mão... Eu levanto a minha mão. Nós temos algo que nós queremos compartilhar com você... E queremos orar com você. Então, vamos orar. Pai, obrigada por essa promessa maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Porque nós temos promessas maravilhosas... Senhor, que o Senhor vai nos dar. Que os nossos corpos serão transformados... A tua imagem e semelhança... Espírito, alma e corpo. Então, Senhor... Hoje eu oro para que nós nos encorajemos com essas palavras. Que hoje seja um lembrete... De que esse mundo não é o nosso lar. A gente só está passando por aqui. Pai, eu te peço para que o Senhor... Mova dentro de nós... E nos encoraje com essas palavras. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.